A polícia civil está analisando as imagens de umas câmeras de segurança do bar onde estava a digital influencer antes de se envolver em um acidente que matou um motoboy. Foi no início do mês em Curitiba. A polícia investiga ainda pessoas que poderiam ter ajudado essa influencer a fugir do local. Jackson Jorge Medeiros tinha 36 anos e morreu após ser atingido por uma caminhonete que invadiu a contramão. O veículo, que era conduzido pela influenciadora Cassia Viale, estava bloqueado na justiça por IPVA atrasado e 34 multas, entre elas velocidade acima do limite e celular ao volante. Momentos antes do acidente, Cassia Viale postou fotos nas redes sociais do que estava consumindo. A comanda do bar mostra que ela pagou por três bebidas alcoólicas. A influenciadora saiu do bar e virou à esquerda, mesmo sendo proibido. Foi quando atingiu o motoboy. Testemunhas informaram à polícia que a motorista tinha sinais de embriaguez e deixou o local sem prestar socorro. Cassia se apresentou à polícia dois dias depois. Foi interrogada e liberada em seguida. Imagens de câmeras do bar estão sendo investigadas, assim como as pessoas que podem ter ajudado a motorista a fugir. O inquérito policial está na fase inicial. Ainda necessária é a realização de uma série de atos para que a gente possa concluir o procedimento. No entanto, há testemunhas, inclusive testemunha presencial do fato, que relata que o veículo estava na contramão. E esse teria sido o fator que ocasionou o acidente. Além do veículo na contramão, há também o indício de que ela teria consumido substância alcoólica. O motoboy era casado e tinha um filho de sete anos. Revolta é porque uma pessoa sai de um bar e atropela meu filho e deixa o carro em cima do peito dele. Foge do local, não tenta ajudar, não vai trazê-lo de volta. Mas ela tem que pagar pelo que ela fez. A justiça que vai dizer se ela vai ou não vai. Mas vamos fazer justiça. A justiça que vai ser um bar e atropela meu filho.